Olá pessoal, bem vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1, mais uma vez para ver as suas produções. Vamos dar início à produção da vinheta no estilo aqua. Como vocês veem na prévia, eu dei esse nome aqua devido a essas ondas cristalinas que lembram uma superfície aquosa. Então é um tutorial que vai ter bastante coisa nova, eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu gostaria só de pedir desculpa pelo atraso no início desta série, mas é que a gente estava extremamente ocupado terminando a produção do DVD Formanus, que já vai ser lançado agora, final de novembro, início de dezembro. Então vamos dar pausa aqui para começar a produção dessa vinheta. A primeira coisa é criar uma nova composição para a parte de introdução. Eu vou em Composition, New Composition, pego a duração de 8 segundos, preset NTSC DV e Square Pixels. Eu vou nomear aqui como Intro. Frame Rate 29.97 e eu dou OK. Colocamos aqui em 100%. Vamos começar colocando um fundo aqui. Vamos em Layer, New, Solid. Eu vou nomear aqui como BG para Background. Make Comp Size, cor preta e dou OK. Com o sólido selecionado, vamos adicionar um gradiente. Vamos em Efeito, Generate, Ramp. A gente altera a cor branca para um azul mais escuro, bem escuro. Dou OK. E eu vou descer aqui a posição da cor preta, mais ou menos até a metade aqui da composição, só para forçar na parte mais de baixo aqui o azul, dando uma impressão de um horizonte, certo? Feito isso, a gente pode travar o Layer para não mover indesejadamente. Então, eu coloco o cadeadinho aqui no Layer. E vamos passar para o próximo elemento, que vai ser uma animação do efeito Aqua. Para isso, eu vou criar uma nova composição, que eu vou nomear aqui como Listra Aqua. E deixo aqui com as mesmas configurações e dou OK. Nesta composição, vou criar um novo sólido. Vou em Layer, New, Solid. Vou nomear aqui de Aqua. Em seguida, eu vou em Efeito, Generate, Fill. E vou alterar a cor para aquela cor entre o azul e o verde, dando OK. E vou criar uma máscara, selecionando aqui a ferramenta retangular, fazendo uma listra aqui no meio. Mais ou menos dessa espessura aí. Se quiser, podemos centralizar essa máscara, basta dar um clique nela e ligar aqui o Title Action Save. A gente aproxima o zoom. E com o auxílio das setas, a gente move aqui o centro da máscara para o centro da cruzinha, fazendo aí a centralização perfeita. E a gente pode então dar Enter para sair do comando de adição da máscara e pode desligar também o Title Action Save. Então, essa composição fica aí com essa parte, o fundo transparente, tá certo? Nós podemos fechá-la e trazê-la do painel de projetos para a composição intro. Então, você vê que ela aparece em cima do fundo agora. Nesse ponto, nós vamos trabalhar na animação com o layer selecionado, a pré-composição selecionada. Eu vou em efeito, Distort, Turbulent Displace. Aqui eu altero o amount para 300, que vai me dar essa distorção, certo? E o grande lance aqui é fazer a animação da evolução. De forma que a gente coloque a agulha aqui no início do timeline, marca o keyframe com a evolução em zero, leva a agulha para o final em 8 segundos e altera o número de revoluções para 2. de forma que a gente tem esta animação aqui até então. Então, você vê que a gente já tem algo interessante, mas que ainda está longe do resultado final desejado. Vamos continuar, então, aplicando os efeitos necessários. Agora, nós vamos jogar o blur. Então, com a composição selecionada, eu vou em efeito, Blur and Sharpen, Fast Blur. Aqui nós vamos alterar o Blurness de zero para 600, jogando bastante. E vamos trabalhar apenas na horizontal. Então, veja o que isso nos dá. Se movermos a agulha, a gente já passa a ter aquele efeito da superfície aquosa. Mas ele ainda está um pouco fraco. Para isso, nós vamos colocar um glow para jogar ou puxar o efeito para fora. Então, com a composição selecionada, eu vou em efeito, Stylize, Glow. E aqui o default já trabalha bem para nós. A gente pode ver agora que a gente tem um efeito bastante destacado. Então, a gente pode deixar assim por enquanto. E vamos agora começar a trabalhar no próximo efeito, que é a criação do Lens Flare. Então, eu vou criar um novo sólido. Vou em Layer, New Solid. Vou nomear aqui de Flare. Mantenho essas configurações. E com o sólido selecionado, eu vou em efeito, Generate, Lens Flare. Aqui, nós vamos colocar o Flare Center bem aqui no canto direito da tela. centralizado aqui verticalmente. Vou colocar também o efeito de Blur para diluir ele um pouco. Vou em efeito, Blur and Sharpen, Fast Blur. E vou colocar o Bluriness aqui em 80. Certo? Então, a gente tem essa dissolução aqui do Lens Flare. E resta apenas colocar o modo de transformação dele, que a gente alterna aqui, para Screen. De forma que ele sobreponha aqui a tela. Eu estou achando que ficou um pouco exagerado aqui o Bluriness dele. Eu vou descer para algo em torno de 30, de 40. Então, a gente tem, por enquanto, esse visual aí. Vamos mover adiante agora. Nós vamos trabalhar no texto inicial, que vai ser o logotipo da empresa. Então, eu vou criar uma nova composição, mantendo aqui os mesmos parâmetros de duração, etc. Que eu vou nomear como Texto Intro. Texto com X, por favor. Ok. Aqui nós vamos criar um novo texto. Eu estou utilizando a fonte Micrograma Extended Bold. Vou pegar minha ferramenta de texto. Eu vou digitar aqui VFX PROD. Vou selecionar tudo aqui. CTRL A. Vou colocar o texto aqui em tamanho de 50 pixels. E você vê o seguinte, que nós temos o texto com o preenchimento vazado e o Stroke na cor Beige. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar a palavra VFX com essa configuração. Eu vou inverter isso aqui para a palavra PROD. Então, eu vou clicar aqui no Fill. E vou pegar a mesma cor. E clico agora no Stroke. E clico no No Stroke Color. Dessa forma, a gente tem um visual inverso, causando mais interesse. E este texto vai ser animado dentro dessa composição. Então, nós vamos transformar ele para 3D e jogar uma câmera aqui. Eu vou em Layer, New, Camera. Vou pegar o preset 35mm e dar OK. Em seguida, eu vou selecionar o meu texto. Eu vou duplicá-lo com o atalho CTRL D. E, nesta cópia, eu vou pressionar a letra S para abrir o parâmetro de escala. E desmarcar o Constrain para que eu possa botar negativo aqui no sinal Y. Vai ficar menos 100. O que vai fazer? O espelhamento, tá certo? E, em seguida, a gente pode puxar um pouquinho aqui para baixo. Só para dar um distanciamento. Na verdade, nós estamos gerando aqui o efeito de reflexo. O qual nós vamos completar aplicando aqui o efeito Transition Linear Wipe. A primeira coisa a fazer é colocar o ângulo em 0 graus. Em seguida, eu vou aumentar o Transition Completion para a faixa aqui de 40%. E, aí, a gente controla a quantidade de degradê em função aqui da completude da transição. Aqui, para mim, está satisfatório, vendendo bem o efeito da reflexão. E, agora, a gente pode passar para a animação da câmera. Então, vamos colocar a agulha aqui em 20 frames, como você pode ver. E, pressionando a câmera, eu vou pressionar P para abrir a posição e marco um keyframe exatamente nesse ponto. E vou levar a agulha para a marca aqui de 7 segundos, onde eu vou marcar um outro keyframe, travando também a posição aqui. E vou puxar a câmera um pouquinho para frente, só para dar uma dramaticidade, um zoom fraco nessa extensão aqui. Agora, nós vamos levar a agulha para o início e eu vou jogar lá para trás. Eu vou colocar menos 5.000 aqui em Z, jogando o texto lá para trás. Ocorre que, ao fazer isso, a gente vai ter um problema. Veja como gerou uma interpolação indesejada aqui. A gente tem uma curvatura entre os keyframes. Então, para corrigir isso, para quem não sabe, a gente seleciona todos os keyframes aqui. Clique em uma delas com o botão direito do mouse. Vamos em keyframe interpolation. E o problema está em auto-bezier. A gente mudando aqui para linear e dando ok, veja que agora a gente tem a animação como desejada, sem aquela aproximação exagerada. Certo? Então, agora a gente pode colocar a agulha no final aqui e fazer a aproximação até esse ponto, nos dando esse resultado final aqui. Podemos, então, finalizar agora os outros elementos. Nós vamos fazer uma cópia da composição da listra aqua que se encontra aqui na introdução. Com ela selecionada, eu vou em edit, copy, retorno na composição do texto e vou em edit, paste. Agora, eu simplesmente jogo ela para baixo dos demais layers. Só que aqui, eu não quero esse movimento todo. Eu vou selecionar a composição, vou no painel de efeitos e vou clicar aqui desmarcando o keyframe da evolução. Então, aqui a gente tem o efeito parado, como você pode ver. Inclusive, você pode rotacionar aqui até achar um ponto em que você encontra um visual mais interessante de combinação com o texto. Aqui, para mim, está bom. Vou deixar nesse ponto. E eu vou trabalhar na opacidade. Eu vou selecionar o layer, pressionar T. Vou marcar um keyframe aqui na faixa de 5 segundos e retorna até 4 segundos, onde é o zero. Então, a gente não tem o visual até esse ponto. Aqui ele aparece. Tá certo? Vamos transformar o layer em 3D também, para que ele interaja com a câmera, dando esse visual final aí, nessa composição. Que eu julgo bastante interessante, certo? Feito isso, a gente pode retornar a introdução e vamos colocar a introdução, o texto abaixo do flare. Dando esse visual aí. Tá certo? O trabalho aqui está quase pronto, mas nosso tempo esgotou. Nós vamos continuar na próxima aula. Eu deixo um abraço a todos. Aqui falou o Luão para VFX Produções.